Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para revisitarmos e para apresentar para muitos de vocês que nunca tiveram a oportunidade de jogar esse jogo. Vamos revisitar, então, o que é considerado o pai do Magic Arena, certo? O Magic Arena é o jogo digital de Magic mais jogado, mais bem sucedido, entre aspas, é o que a gente pensa quando a gente pensa em jogos digitais de Magic, né? Você tem como jogar no seu celular, no tablet, no computador, tá disponível na Steam, na Epic Game, etc. A gente já fez aqui centenas de vídeos de Magic Arena. O Magic Arena foi lançado em 2018 e ele bebe muito da fonte de uma série de jogos que a Wizards lançou nos anos anteriores. Na verdade, desde 2009 até 2015, nós tivemos quase que anualmente uma série chamada Magic the Gathering Duos of the Planeswalkers, certo? O jogo que eu vou trazer hoje é conhecido como Magic Duel Origins, porque ele foi lançado ali no mesmo momento da coleção de Magic Origins, lá em 2015, certo? Esse jogo foi descontinuado em novembro de 2019, no sentido de que os servidores foram encerrados, o suporte ao jogo foi encerrado. E, inclusive, toda essa saga de Magic Duos of the Planeswalkers, ela foi removida totalmente da Steam. Você, teoricamente, não tem nem mais como fazer o download desses jogos. Mas, como eu tenho a minha conta da Steam há muito tempo e como eu jogo Magic há bastante tempo também, eu tenho quase todos eles na minha conta. Eu tenho o Duos of the Planeswalkers 2013, 2014, 2015 e o Magic Duel Origins, que é o que a gente vai jogar hoje, que foi o último desses jogos e, na minha opinião, o mais bem estruturado. Não foi o que eu mais joguei, mas é o mais bem estruturado e ele tem bastante semelhança com o Magic Arena. Por isso que a gente fala que ele é o pai do Magic Arena. Então, hoje, a gente vai revisitar esse jogo. Vamos jogar, vamos conferir como ele é, quais são as semelhanças e diferenças para o Magic Arena. E se vocês curtirem esse conteúdo, eu posso revisitar o avô do Arena, que é o Magic Duos 2013, que foi o primeiro que popularizou bastante, não o primeiro da série, mas o que popularizou bastante o Magic dentro da Steam, beleza? Então, acho que é isso. Bora para o que interessa. Antes, eu só quero deixar bem claro que todas as cartas que a gente mostrar ao longo da gameplay de hoje, por mais que sejam cartas um pouquinho antigas já, estão disponíveis na Liga Magic, que é uma das patrocinadoras do nosso canal. Eles têm o maior marketplace de Magic do Brasil, da América Latina, um dos maiores do mundo, na verdade, porque eles reúnem centenas de lojas de todo o Brasil. Você consegue procurar a carta que você quer. Se você quiser um produto selado, eles têm. Se você quiser um acessório, eles têm. Eles já filtram lá direitinho da loja mais barata para a mais cara. E a vantagem de comprar no marketplace da Liga Magic é que a cada R$100 em compras por ali, você ganha uma entrada para os sorteios que eles fazem. São dezenas e dezenas de sorteios todos os meses. E a cada R$100 em compras, você ganha uma entrada para participar. Não se esquece, na hora de você fechar a sua compra, ela digita o cupom UMOTIVO. Por quê? Porque aí você dobra o seu número de entradas, beleza? A cada R$100 você ganha duas entradas para o sorteio. Então você dobra as suas chances. Uma boa sorte para todo mundo. E agora, sem mais enrolações, bora para o que interessa. Vamos conferir então o Magic Duels. Bom, pessoal, vamos lá então. Estamos aqui na interface do Magic Duels. Você percebe que ela é bem mais simples que a do Magic Arena, né? A gente tem aqui esse item que está fechado. Eu acredito que aqui era uma espécie de ranqueado ou algo nesse sentido. Eu não me recordo, faz muito tempo que eu não jogo. Tem até uma mensagem. Agradecemos por jogar o Magic Duels. A última atualização inclui todo o conteúdo de Origins até a monquete desbloqueado para sua diversão. Ou seja, de a monquete até Magic Origins, nós temos todas as cartas desbloqueadas, beleza? Como eu disse, você teoricamente não consegue mais baixar esse jogo na Steam porque ele não está mais listado por lá. Eu sei que tem algumas formas de você pesquisar o jogo na loja mostrando os jogos não listados. Eu só não sei exatamente como isso funciona. Se vocês aí manjam disso, provavelmente manjam mais que eu, podem ficar à vontade para compartilhar nos comentários aí para que a galera possa jogar esse jogo também, beleza? Mas vamos lá, por mais que esse jogo não tenha mais servidor funcionando e suporte online e etc, ou suporte at all, nós ainda temos bastante coisa aqui para se entreter, beleza? Porque primeiro, nós temos o modo de batalha, você pode jogar um jogo contra uma IA, que é o que a gente vai fazer, ou você pode jogar com os seus amigos, que no caso não rola mais. Esse jogo tinha até um suporte de gigante de duas cabeças, que era uma coisa que eu queria bastante que viesse ao Arena. Aqui a gente tem ajudas de opções, tem o modo história, que é algo que eu sinto muita falta no Magic Arena. Eu sinto falta de modo história na maior parte dos card games, na verdade. O Magic Arena, teoricamente, tem lá aquele desafio das cores, né? Mas não é um modo história em que você escolhe um personagem, ganha um deck, vai melhorando o deck, e aí, enfim, você tem de fato uma história, né? Meio que um tutorial com esteroides do Magic Arena, mas tudo bem. Bom, a gente vai jogar aqui, então, uma partida, né? Uma partidinha x1 contra uma IA, e vamos só ver a coleção de cards para vocês terem uma noção de como é que funciona, tá? Aqui nós temos toda a interface com todas as cartinhas, e você pode até ver os seus decks. Eu tenho um deck montado apenas, que eu montei em off, para a gente não precisar fazer isso ao vivo, mas se vocês quiserem criar um deck, você tem tanto um assistente que pode te ajudar a montar o deck, quanto o construtor de decks. Uma particularidade do Magic Duos, que nenhum outro card game do Magic, ou nenhum outro jogo digital do Magic você tem, é o fato de que você só pode usar uma mítica, duas raras e três incomuns por deck, beleza? No caso, cada mítica só pode usar uma cópia, cada rara só pode usar duas, cada incomum só pode usar três e cada comum pode usar quatro. Isso faz com que, bom, primeiro o power level médio dos decks é mais baixo, tem isso, mas segundo, você acaba tendo decks menos... Eu não queria usar a palavra, a expressão pay to win, mas não ter uma mítica em específico, porque faltou recurso, faltou grana dentro do jogo e tal, acaba não te punindo tanto, porque você só conseguiria usar uma cópia de qualquer forma, sabe? Então, as coisas começam a fazer falta na raridade rara e incomum, beleza? Isso coloca uns desafios bem legais de deck building, tá? Você pode aplicar filtros aqui, ah, eu quero cartas azuis instantâneas, você aplica e dá uma olhadinha aqui em quais são as instantâneas, tá? Se você quiser dar zoom, você pode usar o scroll do mouse, né? E aí você vai, o jogo tá totalmente traduzido, como vocês podem ver, né, desde aquela época, e você vai adicionando as cartas aqui. Quero colocar isso aqui, posso colocar quantas cópias eu quiser, ó, por exemplo, a gente vai colocando. Dá pra completar automaticamente, ele usa uma espécie de inteligência artificial pra montar um deck com base no que eu comecei a montar. Então eu não sei se ele vai tentar montar um monoblue aqui, ou se ele vai trazer uma outra cor, sei lá, mas essa é uma função que você pode usar também. Demora um pouquinho pra carregar, mas tá aí, ó, montou um dimir, montou um dimirzão pra gente, bem legal, inclusive, ó. Bastante terreninho de duas cores, tem até um lamog perdido aqui, maneiro. Bacana, cara, legal. Dá pra até fazer um combinho da Liliana com o Lamog, né, então o jogo usa uma inteligência que não é tão burra, é uma inteligência razoavelmente inteligente pra montar o deck, né? Ou você pode montar ele automaticamente, no caso, manualmente você mesmo, tá? Aqui a gente vai sair sem salvar, eu montei um Rakdos Loucura aqui, que é um deck vermelho e preto, baseado em descartar as próprias cartas pra fazer alguma coisa, tá bom? Então, eu não procurei nenhuma lista na internet, nem nada, até porque nós não temos um metagame do Magic 2, não mais, pelo menos, porque, bom, não tem nem mais ranqueado pra você jogar. Porém, vamos ao que interessa, modo de batalha, vamos aqui uma batalha solo, vamos duelar contra um oponente de IA aleatório. Dá pra escolher nível fácil, médio e difícil. Eu confesso que eu não me recordo o quão fácil ou o quão difícil é cada um desses níveis aqui, porque, como eu disse, esse jogo eu não jogo há muitos anos, beleza? Eu vou botando difícil aqui, não sei, espero que eu não passe vergonha, mas tá aí. O jogo tem animações bonitas, tá? O modo história também é bastante divertido, tem uma historinha legal, tem alguns trailers bem bonitos. Então, vamos ao que interessa, cara. Vamos começar essa brincanagem aqui. Ok. Tá, agora a gente pode manter ou muligar a nossa mão, temos três terrenos. Sempre que eu reciclo ou descarto uma carta, ele ganha mais uma e zero até o final do turno. Essa carta aqui, se eu usar a loucura dela... Ok, quando ela entra no campo, se eu não tiver nenhuma carta na mão, ela causa dois de dano. Cara, o oponente joga primeiro, eu vou manter essa mão aqui, vou manter essa mão aqui. O oponente já começou com uma fortaleza glacial foil, se liga só. Caramba, que legal. Bacana, passou o turno pra mim. Você já percebe também, pessoal, que a interface da parada aqui... Deixa eu fazer você primeiro. A interface da parada aqui, ela não é exatamente parecida com a do Magic Arena, tá? Uma coisa que eu gosto aqui, é que você tem no meio do campo, né? Onde tá o meu mouse aqui, você tem as etapas no meio do campo, certo? Isso pra mim deixa o jogo um pouquinho mais agradável visualmente, ok? Aí eu comprei uma carta com habilidade de revolta, ele vai me explicar o que significa. Ok, vou mostrar novamente. Ele até... É que assim, como faz muito tempo que eu não abro esse jogo, Eu não sei se depois que eles fizeram esse wipe e deram as cartas pra todo mundo, Se eles passaram a resetar as contas, né? Então talvez ele esteja me pedindo pra fazer o tutorial de novo, mas enfim. Não é necessário. Vamos... Vamos bater. Continuar. Eu clico na minha criatura pra atacar. Show de bola. Confirmar o ataque. Eu posso parar o cronômetro aqui, se eu quiser o full control, digamos assim, né? Ok. Posso fazer mais um bichinho aqui. Eu acho que a interface do Magic Arena é mais agradável visualmente, tá? A gente tem várias diferenças. No Magic Arena nós temos mais informação, as cartas com mais tempo na tela. Mas aqui, por exemplo, ela vem pra pilha. Aqui no cantinho, que é uma representação bem legal da pilha, inclusive. Então, bacana. Vamos passar o turno. Idealmente, o meu oponente faria uma criatura pra dar um fatal push, né? Só que... Me parece que ele tá jogando de control aqui. O que que é isso aqui? É um terreno deserto. Tá bom. Por que que esse terreno tá aqui no canto? Porque ele é útil, é isso? Três manas. Quando eu entre em campo, coloque dois marcadores menos um menos um na criatura que você controla. Toda vez que outro zumbi que você controla morre, cada oponente perde um de vida. Alright. Continua. Show de bola. Então é uma 5-4 que ganha dois marcadores. Fica uma 3-2, né? Passou o turno pra gente. Dica ímpeto. Tá. Não é necessário. Agora é o seguinte, tá? A minha jogada é o seguinte. Eu vou fazer o terreno. Eu vou... Eu vou... Sacrificar isso aqui. Olha só. Essa é uma outra coisa que eu gosto muito. Se liga. Se eu dou um... Opa. Um ask não, ó. Calma aí, calma aí. Cancela. Se eu quiser usar a habilidade de uma carta, eu clico nela e eu posso selecionar a habilidade dela que eu quero. Isso é muito útil, mano. Clico aqui. Eu posso descartar... Olha, eu não sei qual delas é a melhor, tá? Essa 4-3 aqui troca com o bicho dele que é meio paia, né? Talvez seja melhor baixar isso aqui mesmo. Mas eu perco o trigger, né? Mas ela tem ímpeto. Eu posso surpreender o meu oponente depois também. Vamos fazer isso aqui. Confirmar. E por que que eu não... Ah, tá. Por um breve momento eu buguei aqui. Vamos fazer ela na loucura. Meus bichinhos crescem, né? Que é bom também, porque eles ameaçam. Eu dou o draw do neófito. Parto pro combate. Confirmo o ataque. Meu oponente vai tomar 4 a princípio, né? Eu não achei essa carta tão boa, não. É que você pode botar os marcadores menos-menos num outro bicho seu, né? Essa é a ideia dela. Mas ok, o jogo é bem visual, como vocês podem ver, né? Ele é um jogo agradável, cara. Eu acho que pra época ele foi um bom simulador de Magic, vai. Quando eu entro em campo, cada jogador descarta uma carta. Olha. Eu queria muito ter mana aberta pra poder descartar alguma coisa com loucura e te surpreender. Mas eu não tenho. Então eu acho que eu vou descartar um terreno aqui mesmo. Eu posso descartar um Feiro Push também, sinceramente. Pra no próximo turno fazer essas duas coisas. Parece ok. Agora que eu percebi que tem uma fita aqui no meu microfone. Talvez isso tava na introdução, não sei. Eu uso uma fitinha pra limpar os pelinhos do gato. Ó, ASMR pra vocês, ó. Porque o Chess fica roçando no microfone. Aí eu tenho que tirar. Pô, a gente tá batendo 3 em mim. Quando um zumbi que você controla morre. Bom, eu não posso bloquear porque tem ameaçar, né? Então a gente vai tomar 3, quietinho. Alright. Vamos a 17. O oponente vai passar pra gente. Passou. Tá bom. Bom, vamos lá. A gente pode fazer o nosso terreno. Eu não tenho nenhuma forma de descartar, né? Seu problema. Posso fazer isso aqui do braço, claro. Elas tem ameaçar. Eu posso bater com isso e dar 4 de dano no meu oponente também. Que parece bem interessante. Vamos pro combate primeiro. Certo? Batemos com tudo. Confirmo o ataque. Vamos ver se ele vai querer dar um Champ Block. É, isso aqui só trigga se eu não tenho nada na mão, né? Mas eu não conseguiria fazer nada nesse turno de qualquer forma. Então ele vai só dar um Champ Block. Exília criatura alvo que bloqueou ou foi bloqueada por um zumbi nesse turno. Olha. Ele vai conseguir matar aqui de qualquer forma. Independente de eu fazer o Feral Push ou não. Então, beleza. Ele conseguiu fazer a trick dele. Eu vou perder meu bicho antes do combate resolver. O que não é nada bom, viu? Essa IA realmente é inteligente, velho. E o deck dele ficou bem legal, cara. Gostei. Forte mesmo. Aqui a gente vai fazer o nosso bichinho. Eu percebo que o jogo tenta te indicar o que você deve fazer. Eu não sei se isso é só no começo. Porque, como eu disse, eu acho que eles resetaram tudo. Ok, fez mais um terreno. Eu não gosto muito desses terrenos úteis estarem aqui do lado, sinceramente. Talvez por serem desertos eles ficam separados. Mas eu acho isso bem ruim, pra ser sincero. Bom, eu precisava de um outro neófito ou um outro discard outlet, certo? Talvez um machado de alguma coisa, que eu não lembro o nome. Quando você descarta ou recicla uma carta, pode pagar um. Tá bom, resolveu. Tudo bem. Ok. Vai criar um bicho 2-2? Tá bom. Vamos lá. Aí! Ó, o machado. Comprei o machado, velho. Muito bom, muito bom. Gostei. Gostei, gostei, gostei. Vamos do começo, né? É uma 4-3 com ímpeto. É muito bom, velho. A gente vai fazer o seguinte, tá? Eu preciso continuar aplicando pressão. Eu poderia fazer uma trick aqui, tá? Eu acho que é uma jogada honesta também. Porém, essa carta aqui é bem chata, né? Quando reciclo, descarta, pode pagar um. Coloca o marcador menos um, menos um, um bicho. É muito forte essa carta. Não sei se eu gosto dela, não. Vamos... Cada oponente perde um de vida, né? Tá, vamos fazer isso aqui. Eu vou dar 5 de dano nesse bicho, eu acho. Acho que ele pode me incomodar. Vou descartar uma carta. Vou descartar você. Vou confirmar. Aí, agora eu vou ter a oportunidade de fazer a carta, né? Confirmar. Vou pagar minha mana. Show de bolinhas. Vamos bater com absolutamente todas as criaturas, né? O bicho dele morreu. Show. Atacar com todas. Confirmar o ataque. O oponente tem alguns blocos, ok. Ele pode dar um double lock numa 4-4. Pode... Ó, deu um jump em cada uma. Tá bom, não sei se seria isso que eu faria. Eu perco 2 de vida, né? Importante lembrar disso. Porque ele tem um bichinho que triga, né? E os dois bichos são zumbis. Ele toma 4, ok. Mas eu continuo com a mesa cheia, né? Que é bom. É isso, né? Sempre que um zumbi que você controla morre, cada oponente perde um. Beleza. É isso aí. Eu tava com 14, fui pra 12. Outro desertinho desse. Caraca, quantos você tem, brother? Tá bom. Enquanto a melhor jogada dele for ficar fazendo esses bichos, eu tô tranquilo. Mas é uma espécie de esper zumbis. Achei bem interessante. Quando eu entro em campo, cada jogador descarta uma carta. Vamos por partes. Vamos fazer o fatal push primeiro, dando o alvo aqui, que é o único alvo válido. Aí depois eu faço a múmia. E aí essa múmia manda todo mundo descartar, certo? Porque daí eu não tenho mais carta na mão. Então pra mim fica bem. Fica bom aqui. Eu poderia também descartar o feropush só pra crescer os meus bichos. Descartou um terreno. Tudo bem. Vamos pro combate de novo. E agora eu vou conseguir desencadear a cartinha que eu queria. Se liga. Eu vou dar 2 de dano aqui. Né? E ao que tudo indica, nós temos o fatal, correto? 4, 8, 9, 10. O exponente vai a menos 1 de vida. Acho que a gente conseguiu ganhar. Esse deck que eu montei ficou bom, cara. Eu montei ele na brincadeira aqui. Mas eu achei que ele ficou bastante honesto, viu? Ficou bastante honesto. Aí, rapaziada. Ganhamos. Show de bola. Still got it. Bom, tem até as quests, né? Aparecem aqui os achievements da Steam. Não apareceu pra vocês, porque eu tô capturando só a tela do jogo. Mas apareceu pra mim. Sabe quando aparece no cantinho da tela, assim, conquista, desbloqueada e tal? Enfim, apareceu uma de ganhar com o deck que eu montei. Então, é mais ou menos isso, cara. Show de bola. Gostei bastante, cara. Gostei bastante. Foi bem divertido. Não foi 100% fácil, assim, pra ser sincero. Acho que meu oponente veio meio lento. Eu gostei muito, muito desse jogo. Dá pra gente tentar zerar o modo história, por exemplo. Fazer uma série de vídeos zerando o modo história inteiro do Magic Duos. Eu já zerei aqui no canal o modo história do 2014 e do 2015, eu acho. Ou do 13 e do 14, eu não lembro. Isso lá em 2013 e 2014. Na época que eu comecei a produzir conteúdo forte do jogo, assim. Eu gostava muito de trazer esse tipo de conteúdo pro canal. Então, enfim. É mais ou menos isso, pessoal. Não tem muito o que mostrar além disso. Porque, como eu disse, o jogo foi descontinuado, né? Então, enfim. Mas, se você para pra olhar a coleção de cartas aqui, cara. Nós temos muita coisa legal, certo? Muita coisa legal mesmo. Se a gente quiser aqui, ó. Por exemplo, vamos filtrar em... Deixa eu ver. Palavras-chave. Eu queria filtrar pela raridade, tá ligado? Eu não sei se tem como filtrar pela raridade. Aí, ó. Raridade. Vamos filtrar em cartas míticas. E vamos ver o que aparece. Olha só. Tem o Gideon. Tem Jace, Vrin's Prodigy. Tem o Meccano de Etan. Tem a Liliana, Last Hope, que é muito forte. Tem a Calitas também. Cara, tem... Olha só. A Chandra de custo 4. A Kaladesh inteira tá aqui, né? Ronas. Nissa. Nahiri também. Tamio. A Sahilia, né? Que tinha um combinho com ela. O Copycat. Cara, muito... Ó. Coração de Kiran. Olha que carta incrível, velho. Nossa. O Lamogizão. Cozilek. Pô, dá pra montar um monte de deck aqui. A gente poderia ficar se divertindo aqui um tempão. Dá pra tentar montar um deck de reciclar. Dá pra tentar montar o próprio Copycat aqui. Talvez fique legal. Bom, pessoal. O Temur Energy dá pra montar também. Porque tem toda a base aqui. Bom. Eu acho que é isso. Queria só compartilhar com vocês um pouquinho desse jogo que marcou um pouco da minha vida de jogador de Magic. E, enfim. Talvez seja um conteúdo que vocês gostam de assistir, tá bom? Se vocês gostarem, por favor, peçam aqui embaixo na seção de comentários que eu posso fazer um vídeo revisitando o avô do Magic Arena, que é o Duel of the Planets Walkers 2013, que é o mais antigo que eu tenho instalado aqui no meu computador. É uma estética bem diferente. A gente precisa ter um pouquinho de paciência com ele. Mas, com certeza, vai ser legal pra trazer uma nostalgia e pra mostrar como era o Magic Digital no passado. Fechou? Acho que é isso, rapaziada. Muito obrigado por terem assistido. Espero que vocês tenham se divertido tanto quanto eu. Eu fico por aqui. Um grande abraço e falou!